Música Um crítico de cinema que deixou as letras e virou o diretor, estamos falando de Walter Lima Jr. O grande homenageado da quarta noite da 37ª edição do Festival de Cinema de Gramado. O troféu Eduardo Abelim faz homenagem aos grandes cineastas brasileiros pelo conjunto de sua obra. Walter Lima Jr. é o nono vencedor. A homenagem premia o diretor de grandes clássicos do cinema nacional, como Menino de Engenho, Brasil Ano 2000, A Líria do Delírio e Ele, o Boto, além de novas sensações de nosso cinema, como Osres Afinados. Música Eu estou feliz, estou achando, sabe, que eu me sinto muito honrado, entendeu, me achando o mais importante do que eu realmente sou. Ser premiado pelo troféu Eduardo Abelim emocionou o cineasta, que conheceu o diretor Gaúcho, que dá nome ao prêmio por acaso. Você sabe que eu conheci essa pessoa sem saber que estava conhecendo? Eu, quando era garoto, existia uma pessoa que passava na minha cidade filmes, passava num caminhão, passava filmes em praça pública. Era ele. Ele morava lá em Niterói, ele saiu daqui, foi morar no Rio e acabou morando em Niterói. Então, ele tinha uma coisa chamada Cine Propaganda Fluminense. Um dia, já é a terceira vez que eu esbarro nesse cidadão Eduardo Abelim, um dia eu fui fazer um, me chamaram para fazer um roteiro de um filme, Sonho Sem Fim, sobre ele. E aí eu me dei conta, na pesquisa, de que aquele cara que passava aqueles filmes que eu via lá em Niterói, em praça pública, era ele. Então, aqui, estamos nesse encontro aqui, terceira vez. Só que agora eu vou levar ele para casa. Na noite de homenagens, também teve a exibição de dois filmes. Duas produções bem diferentes, na categoria Estrangeiro, Nochebuena, representando a Colômbia. A comédia traz situações vividas por uma família na véspera do Natal, fazendo uma sátira da sociedade atual. Alô, governador que me está buscando. Na categoria Nacional, o documentário Corumbiara traz resquícios e relatos dos índios da Rondônia, que sobreviveram a massacres há mais de 20 anos. Com o tom de denúncia, o longa mostra que ainda há muito o que fazer pela preservação dos sobreviventes. O que a gente tinha sonhado como fim do filme, a gente não conseguiu realizar, que era botar esse pessoal na cadeia. Mas hoje, quer dizer, eu acho que o cinema tem essa força. Embora a gente tenha sido derrotado nessa questão da punição dos mandantes do crime, hoje a gente tem a possibilidade de mostrar para o país o que aconteceu e gerar uma reflexão. Comédia, filme e denúncia, junto com a homenagem, é um dos principais nomes do cinema nacional. É um festival de cinema de gramado, misturando estilos e criando uma atmosfera única, capaz de emocionar seus participantes. Eu sou daquele tipo de cinema nacional.